E outra coisa, às vezes, a gente fala assim, eu vou fazer uma atividade que dá muito certo, e aí você vem com aquela borda pedagógica, linda, tudo no EVA, e o aluno não quer saber. Você vai ficar triste porque eu sou a pessoa do EVA. É, você é a pessoa do EVA? Nada. E aí você tem que prestar atenção assim, a adaptação de uma atividade, se for uma folha, ela tem que ser simples, ela tem que ser objetiva, tem que ser organizada para aquele contexto, o dia da aula daquele dia, beleza. Você faz uma atividade linda, maravilhosa, com borda, glitter, EVA colorido, tudo, e é a sua mediação. Fica onde?